Nossa irmã, nossa pátria vizinha argentina está com cada vez mais pobres, mais pessoas pobres no país. Disparada no número de pobres gera debate acalorado na Argentina. Essa notícia é do dia 29 de setembro de 2016. Após anos sem números oficiais, o governo afirma que um em cada três argentinos é pobre. Um em cada três, imagina. Para o governo, o Macri dado é o primeiro passo para combater o problema, mas críticos culpam medidas de austeridade. Vamos entender isso aqui dentro de um contexto. Lembrando que o governo da Argentina é um governo liberal, para alguns chamados também de neoliberal, e serve de modelo para o Brasil. O Brasil admira a forma como a Argentina está conduzindo, isso o Temer já deixou claro. Nesse vídeo aqui, Brasil de Temer pensa parecido com a Argentina de crise. Eu estou mostrando para vocês como o próprio Michel Temer deu essa declaração, que o Brasil pensa parecido com o governo da Argentina. Então, a Argentina de hoje é o futuro do Brasil amanhã. E a gente vai dar uma passeada nisso aqui. Imagine um em cada três brasileiros pobres. Bom, não sei como está hoje, mas isso não é um cenário muito bom. Um em cada três argentinos é considerado pobre. A estatística, que veio após anos sem informações oficiais sobre o índice de pobreza no país, assustou e surpreendeu muitos argentinos. O número divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos, gerou forte debate dentro do governo, posição estudiosa, além de muita polêmica nas redes sociais. Por terem vivido um hiato sem estatísticas oficiais, os argentinos viram o índice disparar de 5,4, segundo os últimos dados que haviam sido divulgados em 2012, para 32,2%. No segundo trimestre de 2016, o índice de pobreza atingiu 32,2% das pessoas. Desse total, a indigência significou 6,3% da população. O levantamento envolveu pouco mais de 27 milhões de pessoas, de um total aproximado de 40 milhões de habitantes. Olha, tem uma coisa que é a seguinte, essa situação é alarmante. Primeiro a gente precisa entender que houve uma quebra em 2012. Os últimos dados foram divulgados em 2012. De repente começaram a medir de novo e viram que a pobreza, a quantidade de pobres era muito maior. E agora, de onde vem isso? É culpa só do Macri? O governo anterior também estava maquiando os dados. Isso gera um conflito. Estatísticas confiáveis. O índice deixou de ser divulgado em 2013. Quando então o governo de Cristina Kirchner anunciou problemas ligados à mudança no índice de preços ao consumidor, IPC e a cesta básica de consumo. Desde então, sob forte acusação de manipulação de dados, a gestão kirchnerista passou de divulgar os números, parou de divulgar os números. Então há uma suspeita aqui que a Cristina Kirchner também manipulava os dados para que aparecerem menores, no caso 6, tantos por cento. E de repente fizeram agora uma pesquisa, 32%. Então o pessoal do Macri afirma que antes o dado era manipulado e por isso ninguém sabia o problema real, o tamanho real do problema. E hoje, e o pessoal que é contra o Macri afirma que houve sim um crescimento exagerado. Para a gente tentar formar uma opinião, porque agora como é que você vai saber isso aqui? Não tem como saber isso aqui de fato, quem está com a razão. Vamos dar uma passeada então na economia da Argentina com o governo Macri. Essa notícia aqui, por exemplo, de 21 de maio de 2016, a economia argentina piora com o Macri e o país vive sob expectativa de 2017. Aqui na Folha de São Paulo, que é da direita brasileira, eles tentam justificar então por que agora está ruim. Vai piorar um pouquinho, mas depois vai melhorar. É basicamente isso. Então eles falam que em 2017 será melhor. Aqui em fevereiro de 2016, Macri diz que a Argentina levará de 2 a 3 anos para baixar a inflação. Taxa está entre as mais altas do mundo, projetada em mais de 30%. O presidente disse na campanha que o custo de vida era problema grave. Mais uma notícia aqui, antes de melhorar, piora. O Estadão também é da direita brasileira. Eles falam também que tem que piorar primeiro para depois melhorar. E a última aqui da Folha, a economia argentina encolhe pelo terceiro trimestre seguido. Notícia de 22 de setembro de 2016. É uma coisa típica. Olha, a gente viveu isso no Brasil nos anos do Fernando Henrique Cardoso, também antes do Collor e do pessoal lá tudo, que era também governo de direita. Eles sempre falam que o país está ruim e que as medidas que eles vão tirar vão piorar mais. Mas não se preocupe não, que ano que vem melhora. E quando a gente vê, eu vou pegar novamente aqui, eu vou sempre estar mostrando esse PIB aqui, PIB Brasil. E quando a gente vê a situação do PIB, eu vou pegar aqui o governo do Fernando Henrique, que foi de 1995 até 2003. E você vai ver o seguinte, o Fernando Henrique também dizia isso. Ele dizia, olha, agora está ruim, eu vou tomar algumas medidas drásticas e ano que vem melhora. E esse aqui foi o governo dele. Em 1995 ele assumiu, aí melhorou em 1996, 1997, pouquinho, e depois começou a baixar. Na verdade, caiu aqui, ladeira abaixo. Ladeira abaixo, 98, 99, tudo baixou, baixou. E ele ficou oito anos no governo dizendo que sempre no ano que vem ia melhorar. Isso é uma coisa bem típica desses gestores, dessa ideologia. Eu cliquei aqui em cima e dá para ver também a economia da Argentina. Olha, a Argentina se manteve estável aí historicamente, nunca deu um salto tão grande. Aí teve aqui no ano de 2001 para 2002, teve uma crise alta, correto? Depois aumentou aqui justamente no governo Kirchner, foi dando uma estabilizada, estava num crescimento devagarinho, estava crescendo. E daí teve a derrubada, a retirada da Kirchner, do governo, entrou o Macri. E a partir de 2015 aqui a gente não tem ainda dados sobre o Macri. Mas é interessante como esse discurso se repete por esse tipo de governo. E como o Brasil de Temer pensa igual a Argentina de crise, provavelmente nós vamos também ter... Já estamos escutando isso, o Temer inclusive já fala em cortar gastos, investimento público e tudo mais, justamente baseado nessa ideologia. Está piorando agora, ano que vem melhora. Ano que vem piora de novo, mais ainda. Ele diz, olha, está pior agora, mas depois melhora. E assim eles, os especialistas em economia, levam o povo cada vez mais à miséria. Infelizmente é isso. Deixe seu comentário e a gente se vê então na próxima notícia. Abraço.